Jala A alma todo dia Ser a sua companhia Outra metade Junto com a solidão Eu troco tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia avistar Madrugada via Sou a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você puder Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim foi amor E que meu coração Sentiu Quando a dor de ti Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz E bá Já o adota aí Já o adota aí Como eu existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Tanto, tanto um dia ter Um amor Como você Trauma todo dia Ser a sua companhia Ser a sua companhia Outra metade Junto com a solidão Eu troco tudo Por essa paixão Só não queria Agonia avistar Madrugada via Sou a te esperar De noite em dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim foi amor E que meu coração sentiu Quando de ti se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais E não mereço Desça essa saudade A falta que você me faz Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama 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 Mais uma E pra tocar no paredão Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Você sabe Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Chama, Nautaí Na rede Na rede Chama, Nautaí 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 Na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do churrei Ou na sua cama, a gente faz amor Mas você tem meu WhatsApp, quando der vontade E se sente saudade, se fica carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do churrei Ou na sua cama, me chama que eu vou A gente faz amor Chama! É pra tocar no paredão Me deu um tempo pra pensar Mas tem que ter coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre, mas não é você Eu tenho medo de me envolver Outra pessoa fizer o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa queira me usar Me deu um tempo pra pensar Mas tem o que que a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre, mas não é você Eu tenho medo de me envolver Outra pessoa fizer o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa queira me usar O pobre, mas não é você O pobre, mas não é você Eu tenho medo de me envolver Eu tô com medo de meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa queira me usar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Vou invistar do meu sonho Eu sou na mão de Deus Você cuida da minha vida Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Só no coração Tudo que a gente viveu Eu amo Minha paixão Eu sou todo o seu Vou invistar do meu sonho Eu sou na mão de Deus Você cuida da minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Barça Va Não é Chama malta aí Desenっていう Chama a dança aí Chama a dança Por onde tu andas Que não vem mais que rei No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de papazinho Quando precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Por onde tu andas Que não vem mais que rei No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Chama a dança aí Chama a dança aí Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de papazinho Quando precisar Vou te amar Pode chamar de papazinho Pode chamar de papazinho Chama a dança aí Chama a dança aí Vou te amar 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 É pra tocar no paredão Chama a dança aí Chama a dança aí Chama a dança aí Hoje já estou nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E no dia não voto nem a pau Que tu não vale nenhum real Abasta tu liga pra mim Que eu não existo Eu queria dizer na mas não consigo Não é só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou pular na sua cama Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Vou te amar 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 E não quero te ver nem de graça E no dia não voto nem a pau Que tu não vale nenhum real Abasta tu liga pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer na mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou pular na sua cama Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Chama a nota aí Hoje já sou dojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E no dia não toco nem a pau Que tu não vale nenhum real Abasta tu liga pra mim Abasta tu liga pra mim Vai, que eu não resisto E eu queria dizer na mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou pular na sua cama Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Abasta você me ligar Ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Abasta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo te encontrar Aposto a você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Hoje já sou noite da tua cara Chama Chama da auto aí, chama E não dá, quanto eu mais não lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Chama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só um afazinho e sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu só posso viver Tô precisando tanto desse seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim? Eu sei que dessa vez a gente vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Vem cá, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim E não dá Quando eu mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só um afazinho e sei que já vai passar E mais eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu só posso viver Tô precisando tanto desse seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim? Eu sei que dessa vez a gente vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta Volte pro meu bem Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu te quero Eu te quero Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá batendo cabeça Ei, para de me trair Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ora que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Onde tu se engana Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama E volta pro seu nego Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá batendo cabeça Ei, para de mim, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ora que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, onde tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ora que tu ainda me ama Simbora! Curtindo o tal, tudo forró, mais uma! Vai, vai, bora! Ele não tem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Ele já viu que você não faz amor sem gosto Que outro peixe tá mantendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que está faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Bora! E você continua o tal, tudo forró, pro meu prazer imenso Graças a Deus é maravilhosa, graças a Deus, tá? Vai, 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 bora! Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite fosse só um peito sol Ele já viu que fosse paz e amor sem gosto Que outro peixe tá mantendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama E ainda gosta dele, mas você não ama O que está faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, gostoso, Gidaldon Não tem, ele não tem, ele não tem o meu beijo, tá? Bora, bá, bora! Doladinho, bora Galera, tudo curtindo, tal, tudo forró Tomar aqui a cervejinha, aquele uísque Tal, tu botando assim, ó Vai, vai, ele já viu Eita, porque tem tal, tudo forró Simbora, simbora A partir de hoje eu vou tirar você do cabalho Vou te arrumar as malas, que a partir de agora eu vou tirar você daí Vou te vestir a roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir, viu? A minha família vai me desladar Não tô nem aí, mas deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora! Curtindo, tal, tudo forró Bonitinho, bora, bora, bora Bora, seu foder E coladinho, bora Eita coisa boa, tomatei uma cachaçinha agora pra ver se melhora Vai, vai, vai Rola e bora A partir de hoje eu vou tirar você do cabaré Que você vai ser a voz da minha vida Pode arrumar as malas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desladar Não tô nem aí, mas deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora A partir de hoje você vai ser a mulher da minha vida Meu bem, gostinho, tá alto, não do forró Bora Bora, bora, bora Ah, bom que gostinho, tá alto, não do forró Simbora Vai, bora, bora Bora Então tá aí, botando pra moer Simbora Por onde tu andas que não vim mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de babazinho quando precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de babazinho quando precisar Bora Por onde tu andas que não vim mais me ver Por onde tu andas que não vim mais me ver O mesmo lugar espero por você Eu te acompanho Eu te acompanho Vou te amar Pode chamar de babazinho quando precisar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de babazinho quando precisar Por onde tu andas que não vim mais me ver Por onde tu andas que não vim mais me ver Por onde tu andas que não vim mais me ver Por onde tu andas que não vim mais me ver